Então, Léo Carvalho, olha que paisagem bonita nós estamos tendo neste início de tarde de quarta-feira aqui em Jatai, que registrou a madrugada mais fria do estado. Então, nós estamos aqui não é para falar só dessa paisagem, não. É para falar um pouquinho mais sobre a Marcha para Jesus, que acontece neste sábado, aniversário de Jatai, com saída às 16 horas da Praça da Bíblia até aqui, ao Lago JK, onde estamos aqui presenciando esta paisagem. Aqui no Lago JK, haverá show gospel para finalizar a Marcha para Jesus. Quem vai falar um pouquinho mais e reforçar o convite à comunidade para estar participando, está aqui com a gente, é o pastor Carlos Alberto de Souza, presidente do Conselho de Pastores Evangelicos de Jatai, o COPEJA. Pastor, confirmado neste sábado, 31 de maio, aniversário de 119 anos de Jatai, e mais uma vez a Marcha para Jesus acontecendo na cidade. É verdade. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para convidar todos que nos ouvem nessa hora para participar da Marcha para Jesus nesse próximo sábado, dia 31, onde nós estaremos realizando esse grande evento, com a saída lá da Praça da Bíblia, às 16 horas, e vamos descer encaminhada até aqui o Lago JK, onde aqui nas imediações nós vamos ter o show gospel com a participação de várias bandas de Jatai. E aproveitamos essa oportunidade para convidar aqueles que são admiradores de Jatai, admiradores de Cristo Jesus, nós queremos que você venha participar conosco. Você que é evangélico, você que é católico, espírita, ou você que não tem uma denominação religiosa, você é nosso convidado especial para participar conosco desse grande evento, que com certeza marcará a história do aniversário de Jatai, finalizando com o show gospel à noite aqui no Lago JK. Todos os pastores vão estar presentes, e por se tratar de um evento gospel, com certeza também apresentações de todas as religiões. Verdade, nós contamos com a participação de todos os pastores, todas as igrejas de Jatai, e estendemos o convite também a todos os cristãos, no sentido geral. Todos têm a oportunidade de participar desse evento. É importante lembrar que nós vamos sair às 16 horas, vamos chegar aqui no Lago, e a partir do momento que nós chegarmos aqui no Lago, já começaremos as apresentações. Não vai ter um intervalo, será direto as apresentações com as bandas, com os cantores, e todos haverão de estar preparados para participar desse grande evento. Pastor Carlos Alberto, a gente agradece muitíssimo pela atenção, pelas informações, o convite feito à sociedade jataiense de forma geral. Muito obrigado, senhor, pela presença, e contar com a participação, que toda a comunidade venha prestigiar esse evento, então, que tem início às 16 horas na Praça da Bíblia, seguindo em marcha até aqui ao Lago JK, finalizando, então, com várias apresentações gospel. Isso, nós queremos agradecer também a oportunidade que a TV Jatai nos concede, e estar lembrando que esse é um evento onde nós vamos estar clamando pela paz na nossa cidade, nós vamos estar orando pela nossa cidade, pelas autoridades, vamos estar fazendo um clamor profético em favor da paz na nossa cidade. Há um momento em que nós vamos parar a nossa caminhada, a nossa marcha, e nós, todos que haveremos de estar participando, nós vamos nos colocar de joelho, vamos estender as mãos em prol dessa cidade, e vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor desta cidade, e vamos declarar que a paz do Senhor Jesus, ela venha reinar cada dia mais nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. A gente agradece muitíssimo, pastor. E por aqui também, o vice-presidente da Coteja, o Conselho de Pastores Evangelicos de Jatai, o pastor Luiz Carlos. Pastor, esse é um momento importante, conforme o pastor Carlos Alberto colocava, inclusive para a gente conclamar a paz, para Jatai buscar essa paz junto a Deus, para que nós possamos aí ter uma sociedade mais digna, sem violência, e com mais paz. Esse é um dos grandes objetivos que o Copé já tem, de realmente orar, proclamar a bênção de Deus sobre o município. Jatai é uma cidade que amamos. E todos aqueles que amam Jatai têm realmente essa intenção no coração, de ver Deus agindo, de forma que nós possamos ver paz, alegria no nosso município. Estaremos orando, profetizando sobre as famílias, o comércio, os produtores rurais, enfim, Jatai realmente é um município abençoado, e queremos que assim continue, e que todo o mal saia deste município. Todos estão convidados a participar, conforme o pastor Carlos Alberto colocava. Pastor, de que forma a sociedade pode estar participando? Vai ter algum custo? É necessário fazer inscrição? Ou é só chegar e participar? Veja, este é um evento tradicional, já consolidado no mês de maio. Era no início, agora vai ser no dia do aniversário de Jatai. Então, nós temos livre acesso para toda a população. Participar efetivamente, estarem unidos, não vai ter ônibus nenhum, todos vão poder participar da marcha, todos vão poder participar do show gospel, que é realmente uma bênção para o nosso município. Que todos se sintam já, desde já, convidados então, pastor? Todos estão convidados, toda a população de Jatai poderá participar conosco, andar nas ruas de Jatai, orando e profetizando sobre a nossa cidade. Muito obrigado também ao pastor Luiz Carlos, vice-presidente do Conselho de Pastores Evangelicos de Jatai. Gente, então, só reforçando, a marcha para Jesus começa às 16 horas, com saída da Praça da Bíblia, seguindo seu trajeto até aqui, ao Lago JK, onde será finalizada com apresentações gospel, e que você não pode perder. É um momento de fé, um momento importante para a nossa cidade, inclusive, para a gente, conforme colocado, estar aí buscando mais paz para a nossa sociedade. Contamos com a sua presença. Voltamos aos estúdios.